Música Eu tô tentando gente Responder aqui ó Eu venho aqui Ou é aqui que eu vou Aí eu vou no coração Aí eu vejo lá quem respondeu Não foi? Não, não, eu vou Minha filha me ensinou Eu vou aqui Eu venho aqui Não, não é aqui que eu vou Vou aqui Aí eu vou aqui Aí eu levanto Aí vocês estão aqui Aí vocês estão aqui, tá vendo? Daí vamos lá Vou responder a primeira Enviar mensagem Não, eu quero responder Ó, compartilhar Enviar mensagem Como que é isso? Ah, entendi Macarronada Rabada 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 Boa pedida, Dedé Uou, feijoada Uou, feijoada Hummm Ai, o miojão Bom, seria fácil se eu soubesse qual era a comida preferida da minha mãe Quando ela tava aqui nesse plano, ela comia de tudo Hum, frango, lasanha Salve, Alan Aquele abraço, meu parceiro Obrigado aí pela torcida Aquele forte abraço Para meus amigos gaúchos Bah, guri Alô, piedade em São Paulo Tamo junto É o paizão Queria mandar um grande beijo Pra Campina Grande Paraíba Terra boa Hum, interessante isso, hein Vou fazer, vou fazer Chá comigo Hum Favela Tamo junto Rapaz, quem diria, hein A rabada faz maior sucesso, cara Hum Amo o pai mediano Minha mãe também amava Beijo, Bia Queria tanto a minha mãezinha aqui no dia das mães Mas infelizmente ela tava no céu Ai, ai Saudade de você, mamãe Compartilha Bom dia, gente Tô aprendendo a mexer aqui no Instagram Queria responder a todos Fazer muita gente, graças a Deus Mas, ó Ai, bota um no dente Isso é garfo, né Continuando É Queria responder a todos Mas É muita gente, graças a Deus Mas continue aí Vamos interagir Agora eu estou Quase, quase Um veterano no Instagram Agora eu estou Querendo me tornar um as Do Twitter Aguardem Esse toque-toque aí, gente Eu tô esperando meu filho passar aqui Pra me ensinar Bom dia Bom dia Bom dia Tchau 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 Tchau